Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem! Essa semana a gente está comemorando a Semana do Dia das Crianças, não é verdade? E a Prof trouxe alguns amigos bem legais para a gente brincar. Olha que bonitinho! São marionetes de cachorrinho. Olha que legal! Então, a Prof vai ensinar vocês a fazer as marionetes. Então, vamos lá! O que nós vamos precisar para fazer a nossa marionete? Pincel, tinta guache da cor que vocês preferirem para pintar o cachorrinho, barbante ou lã, dois rolinhos de papel higiênico, fita crepe, cola branca, quatro tampinhas de garrafa, dois palitinhos de churrasco e tesourinha, tá bom? Então, vocês vão pegar lá os rolinhos de papel higiênico, um a gente vai deixar inteiro e o outro a gente vai cortar no meio. Então, a gente vai espremer aqui, vai medir três dedinhos e vai recortar, tá? O Dr. já vai explicar o porquê. Um é para ser a cabecinha do cachorro e o outro o corpinho. Essa partezinha que sobrou, a gente também vai recortar ela, tá? Para ser as orelhinhas do nosso cachorrinho. Tá? Então, a Prof vai separar elas, ó, cortando o meio e deixar um pouquinho arredondadinho as bordinhas. Quem não conseguir cortar, pede ajuda para o papai e para a mamãe. Então, vocês vão ficar com essas partes. E a tampinha, agora vocês vão pegar o pincel e vão pintar essas peças para a Prof da cor que vocês quiserem, tá legal? A Prof já tem aqui pintado, para vocês verem. E os rolinhos da Prof também já estão pintados. Então, a gente vai fazer o que agora? Vai pegar o barbante e vai cortar umas quatro, cinco tirinhas, assim, para a nossa marionete poder mexer. Olha lá. Então, a Prof vai mostrar como vai ficar. A gente vai passar para o papai e para a mamãe, fazer um furinho na tampinha. A gente vai pegar o barbante e vai passar na tampinha. Tá? Então, a Prof vai passar aqui para vocês verem como vai ficar. Passou aqui do outro lado, o que a Prof vai fazer? A Prof vai pegar um pedacinho de fita crepe e vai colar dentro dele, ó. Olha lá como vai ficar. E daí, o barbante vai ficar preso no pezinho do cachorro. Agora, a gente vai começar a montar o nosso cachorrinho. Lembra que a Prof pediu folha colorida? Para quê? Para a gente cortar dois circulosinhos, pode ser branco, né? E dois circulosinhos bem pequenininhos, preto, para fazer o olhinho. Então, a Prof vai pegar a cola para a gente colar os olhinhos, tá? Do cachorrinho. Colar de um lado e do outro. Não precisa ficar o olhinho igual ao da Prof. Vocês podem fazer o olhinho também da cor que vocês quiserem. A Prof tá enfeitando aqui o cachorrinho dela, da forma que a Prof... Ó. Então, já ficou o olhinho do cachorrinho. A Prof cortou um pedacinho de papel vermelho para colar aqui embaixo e fazer a linguinha do nosso cachorrinho. A Prof vai passar cola aqui. E, ó, vocês vão conseguir pedir o papai para a mamãe colar para vocês, se vocês não conseguirem, tá? Ó, a linguinha do cachorrinho. E a Prof cortou mais um pedacinho de papelzinho preto, que vai colar aqui atrás para ser o rabinho do cachorrinho. Então, a gente vai colar. Olha lá. E agora, para fixar, o que nós vamos fazer? A Prof, na decoração dela, a Prof vai colar um monte de bolinhas brancas. E vai pegar um barbantinho e vai passar cola no barbante. Ó. Olha o que a Prof tá fazendo. E vai pegar uma bolinha dessa e vai colar em cima para ajudar a segurar o barbante. Tá legal? E a mesma coisa a Prof vai fazer na parte de cima do cachorrinho. Embaixo aqui, ó. Que ficou a linguinha. Para segurar. Olha lá. Olha lá. Então, tem que esperar secar um pouquinho, né? Vamos colocar. A Prof vai pôr um pedacinho de fita crepe. Para dar uma segurada melhor. Para vocês verem. Tá? Como vai ficar. Tá? E nós tínhamos a orelhinha. Vamos colar a orelhinha também? Então, a gente vai passar bastante colinha aqui, ó. E vai colar nossas orelhinhas aqui, ó. Do cachorrinho. Vou tá colando aqui do lado. A orelhinha. E vai colar também do outro lado. Tá? Tá? Olha só. A cabecinha do nosso cachorrinho que bonitinho que está. Agora, a gente vai colar as perninhas do nosso cachorrinho. Então, vocês vão... Essa partezinha é de cima. Então, vocês vão virar a parte de baixo. E vão colar. Tá? A Prof também vai pôr barbante. Para ficar mais rápido. Para vocês poderem ver como que vai ser a montagem. Tá? Falta. Só mais uma perninha. Olha lá. Foi que ficou a nossa maionete. Já tá dando forma da maionete, né? E agora, falta... Fazer a base, né? Para a gente poder brincar com a maionete. Lembra lá dos palitinhos de sorvete? Então, vocês vão fazer uma cruzinha. E vão pegar a fita crepe de novo. E vão juntar, ó. A gente vai passar no meio aqui. Para que ela fique junta. Para que ela pare. E novamente. Agora, a gente vai pegar mais um barbante. E vai pôr na cabecinha. Do nosso cachorrinho. E vai amarrar de um lado na cruzinha. A prof. Vai pegar um pedacinho maior aqui. Deixa a prof. ver. E ó, o maior. Então, o menor a prof. Vai pôr na cabecinha. E o maior vai colar aqui. No cachorrinho. Na bundinha dele. A prof. Vai pegar mais um pedacinho de barbante. Para colar. Ele já ficou preso. E agora, a prof. Vai fazer o mesmo. Na cabecinha do cachorrinho. Tá? Segura lá. E põe a fitinha crepe. Olha lá que bonitinho o nosso cachorrinho. Para não ficar com essa branquinha da fita crepe. A gente vai pintar com tinta guache. Como o cachorrinho dela é preto. A prof. Vai pintar de tinta guache preta. Para dar uma. Ele fica bem bonitinho, né? Ó. Então, ó. Você vai. Pintar aqui em cima. E vai pintar também. Em cima na cabecinha do cachorrinho. Para vocês verem como vai ficar bem bonitinho. Tá? Agora. Está quase pronta a nossa marionete. A prof. Só vai colar umas bolinhas brancas. Para enfeitar a nossa marionete. Para ela ficar bem bonitinha. Então, a prof. Vai pôr umas colinhas aqui. E aqui. E aqui. Que a prof já tinha cortado. Lembra? Pode fazer um cachorrinho colorido. Pode fazer um cachorrinho da cor que vocês quiserem. Tá? Usem a imaginação de vocês. Não precisa ficar igual da prof. Tá? 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 E dá pra pôr também aqui na orelhinha dele. Vamos pôr? Pra ficar bonitinho. Tá? Olha que bonitinho o nosso cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.